Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Sântrio. E hoje a gente vai reagir de vez de consumação. Rafão, Suguru Geto, Jujutsu Kaisen. Música do Geto, só que agora do Rafão. Gente, deixa eu me explicar antes de começar essa música. Gente, eu sei que o Rafão é do Nova Trope, tá bom? Eu sei que o Rafão era do Nova Trope, eu sei que ele não tá começando agora, tá bom? Porque eu fui brincar nas outras músicas do Rafão falando... O povo não entende ironia, velho. Tipo, não, gente. O Rafão, ele é um cantista novo, não sei o quê. E tinha muita gente acreditando nos comentários. Muita gente falando, gente, ele era do Nova Trope. Tá ligado? Então eu tenho que avisar pra vocês que eu sei quem é o Rafão, tá ligado? Eu sei quem é, vou deixar bem claro aqui pra vocês, beleza? E é isso, vamos lá então. Sem muita enrolação, já vou pedir pra você aí, por favor, deixar o seu like pra ajudar aqui. E se inscrever também, que já vai ajudar pra um caramba, o YouTube vai entender que você tá gostando do vídeo. E aí ele vai ficar recomendando pra mais e mais pessoas aqui do YouTube, que é assim que funciona o algoritmo do YouTube. Então ajuda a gente, tá bom? Primeiro link na descrição do nosso site, não vou me aprofundar muito nesse site, porque eu tô falando toda vez que eu falo ele. Não, vão lá pro site, se inscrevam no site, pelo amor de Deus. Se você tá curioso pra saber o que é o site, primeiro link na descrição, clica lá que você vai saber o que é, tá bom? Então é isso, vamos lá, no final a gente vê a ficha. Será que vai ser mais reflexivo ou vai ser uma pegada mais animada? Inspira! Então, eu sempre lembro dessa... Bora! Se eu não tiver um espiral... Eu tô maluco, eu tô maluco. É. Quem tem uns olhos vêem podridão? Minha alma grita Crescente razão Que intensifica Me acerto aos forques Não entendam Se acaso eu tenho Por que proteção? Visto que eu mal parte de alguns Qual seria a melhor saída? Riscá-los, cedê-los Uma vida por outras vidas Mas se isso orbita em mim O desejo de fazer assim Então vou com outras mãos pro lado Alvo de alguém que se cansou De arriscar a própria vida A quem merece a salvação de ninguém Mas a proposta que trago Um extermínio pro bem Vai dropar? Vai dropar Nossa Caralho Olha Que tia é isso? Que tia é isso? Que tia é isso? E a quem move pegando Muitas perguntas O que é isso? Essa voz calminha Esse drop calmo é muito gostoso de ouvir E é meu então, dever de consumação Vem pra socorro então, pra completar a perfeição O único capaz de trazer a salvação Responda-me, ó corpo frágil Ou já chegamos no estágio Tchau, em que já sou Cumbio, mente E viva um corpo que já se partiu Caraca! Daí meio que uma referência ao Kenjaco, né? O que é isso? Dever de consumação Vem pra socorro então, pra completar a perfeição O único capaz de trazer a salvação Vem pra socorro então, pra socorro então, o único capaz de trazer a salvação Nossa senhora Mano, ó Esse beat tá muito nojento, cara Que isso? Na moral Na moral Muito nojento Ah, é modo de falar, né? Tipo, eu não sei nem... Não vou nem falar que tá bom, tá perfeito, não Tá nojento É aquele beat que você escuta Que você olha e fala Que isso? Que beat é esse? Tá muito brabo Não é aquele beat que dropa O pessoal tá trazendo... Que estoura Não, é algo calmo Calmo, né? Eletrônico, calmo Nossa O pessoal tá trazendo mais eletrônico ultimamente Eu senti assim Tipo, teve aquela fase que tinha bastante gente trazendo funk Agora eu tô sentindo que tem bastante gente trazendo uma vibe mais eletrônica É porque eletrônico, ele meio que combina com a maioria dos personagens, né? E também, tipo, dentro do eletrônico tem muitas coisas que dá pra se fazer, né? O eletropop, eletrofunk, o eletrorap Realmente Tem muitos jeitos de fazer eletro Não, tipo, dentro... até pode ser dentro do estilo, sei lá, eletropop Ainda assim dá pra fazer muita coisa diferente Então acho que fica bem, tipo... Igual aquela música... Não fica repetitivo, sabe? Igual uma música que a gente viu, eu não lembro de quem que foi Era uma mistura de várias coisas Era eletro... eletrogeek Aí era um popgeek, aí era um funkgeek Eu não lembro qual que foi Sim, eu também não me lembro agora Mas eu lembro que a gente viu uma que era muitos estilos, sabe? E o povo tá brincando muito com isso E é muito engraçado você parar pra pensar Que antigamente era aquele rapzão raiz Sim Não tô julgando rap raiz, gente Mas, na minha opinião Eu prefiro as músicas de hoje em dia As músicas são bem mais trabalhadas Tem uma mudança de flow Foi evoluindo com o tempo Sim, realmente Foi melhorando Foi melhorando, digamos assim Mas eu digo assim, que tem muita gente que vai chegar aqui nos comentários Por causa dessa minha fala E vai falar Não, eu prefiro, sei lá As músicas do Taos Antigona Aquelas primeiras do Taos, assim Que era o rap a raiz puro Tem gente que vai preferir Eu não prefiro Eu gosto Mas eu prefiro as músicas de hoje em dia Porque tem muita mudança de flow Muita mudança de beat Às vezes, sei lá Tem três beats em uma música Não, e até a qualidade Tanto de edição É questão de ter legenda hoje em dia É questão de quando começaram a pegar edição E fazer edição de mangá Tudo foi evoluindo Óbvio, sempre vai ter gente que vai gostar do antigo Que vai ter aquele negócio de ser nostálgico Enfim Mas é questão de opinião mesmo Enfim Mano, vamos ver a ficha então Dessa incrível música A gente tem letra e voz por Rafão Mix Master por Fire Que amassou nessa mix E nessa Master Olha Cara, foi um Um dos totais diferenciais Dessa música O instrumental, então Nem se fala, né Foi feito aqui pelo Over Tinker Over Não conheço Over Tinker Over Tink Over Fink Over Fink Não sei como se pronuncia, cara Primeira vez que escuta o instrumental dele E ele amassou Tipo Instrumental lindo Lindo, lindo Edição Surfeit Icaritato Art e Rios Odin Tambinei pelo Zerado E legendas ali Pelo Arthur Também gostei bastante das legendas, né Os legendas estão sempre evoluindo também Sim É Eles sempre, cara Eu não sei como que funciona Pra fazer legenda, né Mas deve dar um trabalho do caramba Vamos ser bem sinceros aqui Porque eu acho que a pessoa tem que legendar Palavra por palavra Não é igual Tem alguns editores aí Que a pessoa vai lá e coloca assim Legenda automática E pronto, né Em menos de um minuto Você tem a legenda do vídeo todo Não Aparentemente eles tem que fazer Palavra por palavra E efeito por efeito E quando é coloridinho Tem que fazer várias legendas, né E colocar uma em cima da outra Então deve dar um Um trabalhão A edição foi mais focada Em preto e branco ali, né Tipo Não teve muitas cores Assim Mas acho que Pro tom da música Combinou, assim Uma música mais séria Foi uma música calma, né Calma, séria Reflexiva Não sei explicar Enfim Foi bem diferente Ao mesmo tempo que é parecida Com as outras músicas do Gueto Ela foi diferente Diferente do que eu tava esperando É, eu esperava algo mais Sei lá, o Rafão Usando aquele melódico dele Subindo lá em cima E voltando, não Foi algo mais Sombrio Tinha umas horas que até Parecia que ele tava Sussurrando no nosso ouvido Assim É Ficou da hora, né Então, cara Ficou muito da hora A formaçou muito É isso E se vocês não conheciam O trabalho do Rafão O canal dele vai estar aqui Na descrição Junto com o link Do vídeo original É muito importante Que vocês vão lá Apoiar ele Por favor, apoie também Nosso canal Se inscrevendo Deixando o like Vai ajudar muito Primeiro link Na descrição Cinefy E se você quiser ver Mais algum vídeo Aqui do canal Eu recomendo Esses dois vídeos Que estão aparecendo Na tela Também tem o nosso Canal de vlogs aqui E o canal de lives Que tá saindo vídeos Todos os dias Coi lá no canal de lives Coi, coi, coi Bye E tchau